Eu vou falar agora sobre a psicose. A psicose, ela é o mais raro. Vai acontecer um a cada 500 nascimentos. Ela é a mais rara, portanto, mas é a mais perigosa também. Por quê? Porque a mulher, ela síndica à realidade. Ela não consegue estar presente. Ela acha que ela é Maria, ela acha que alguém está querendo roubar o bebê dela. Sai da realidade. E é nesse ponto que a mulher joga o bebê do prédio. A mulher, ela não faz isso porque ela é cruel, porque ela é má, porque o instinto materno não existe. Porque ela está doente, ela está psicótica. Ela não faz só o mal, ela pode fazer o bem também, mas ela está fazendo fora do padrão.